Eu estava tentando marcar a presença e perdi exatamente no momento em que fui chamado, mas agradeço pela sensibilidade. Hoje, especialmente, eu também quero registrar, eu diria, o meu luto, o nosso luto, pelo falecimento do grande companheiro Assis Carvalho. É claro que cada um de nós percebe um companheiro, um amigo, de uma forma particular. Na minha opinião, ele, ao mesmo tempo, ele tinha uma capacidade de luto, uma determinação invejável e também uma doçura fruto de uma sabedoria de quem já, enfim, enfrentou tudo aquilo que a vida nos impõe. Dito isso, também quero me solidarizar, mandar abraço fraterno, solidário a toda a sua família, que, naturalmente, sofre agora a dor da ausência, bem como aos seus mais próximos amigos. E registrar que Assis, invariavelmente, nas nossas reuniões e, provavelmente, na reunião da bancada do Nordeste, era uma constante ele defender o seu piorismo, que ele estava rigorosamente certo. Portanto, eu quero registrar que é intenção nossa da bancada do PT e peço o apoio de todos os parlamentares para que uma lei que protege os pequenos produtores rurais tenha o nome Lei Assis Carvalho. É uma homenagem singela frente ao que ele representa, mas, por isso, nós estamos pedindo o apoio. E agradecer também, em nome de toda a bancada, enfim, aqueles parlamentares que também se manifestaram aqui nesta sessão. Agora, eu quero falar da Covid. Não apenas porque o presidente Jair Bolsonaro se contaminou. A rigor, ele demorou para se contaminar frente às suas atitudes, na minha opinião, completamente incompatíveis, até mesmo irresponsáveis, de se expor e expor outras pessoas. Acabou de ser publicado um estudo da Espanha, onde foi feita uma primeira pesquisa, foi feita outra pesquisa agora, e aquilo que é denominado contaminação de rebanho não aconteceu. Apenas 5,2% da população da Espanha tem anticorpos para combater a doença. Segunda observação, ainda não me pareceu totalmente conclusiva, é que não se sabe quanto tempo dura a imunidade, mesmo daqueles que foram contaminados. Para concluir, deputado, por favor. E quero concluir, finalmente, dizendo o seguinte, que no Brasil, no período, especialmente abril e maio, aumentou em 53%, em média, o número de mortes em casa, em Manaus, foi 120%, o que significa que o Brasil não está preparado, não está conseguindo atender a população. Esperamos que o presidente Bolsonaro seja atendido da melhor forma. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Charles Fernandes. Presidente desta sessão, deputado Luiz Miranda, nós também queremos aqui dar nossa solidariedade à família do deputado Assis Carvalho, todo o povo aí do Estado do Piauí, deputado que eu tive a oportunidade... ...de...